Na noite de segunda-feira, 29 de maio de 2023, foi realizada a 16ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Garças. Na ocasião, os parlamentares realizaram uma apresentação de proposições com indicações e requerimentos. Os vereadores que utilizaram deste espaço foram Divino Rosa de Miranda, João Batista de Araújo e Silva, Wilson Pereira da Silva, Cristiana Pereira da Silva, Marcos Martins de Souza e o vereador Carlos Eduardo Girardello, que apresentou um projeto de lei. As sessões acontecem todas as segundas-feiras, a partir das 19h. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.